Por favor, ao palco, vamos começar. Ah, é assim. Hoje é música, música, música e conversa. Bora. Vai te entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu ser Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Tão longe do chão Se reis teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalto ao meu corpo Minha eterna paixão Sou pássaro de fogo Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando feito um louco Chamando feito um louco É o teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu ser Ser bem mais Que um amigo Como é que é? Não diga Não negue a você Um novo amor Tá longe do chão Se reis teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalto ao meu corpo Quero ver só vocês Vai Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Você entrega pra mim Fala, Fernandes, minha gente Muito bem Muito lindo Obrigada, gente Obrigada, presente aqui, por favor Márcio Monteiro no violão E essa figura que é o Duduzinho na sanfona Obrigada, Fernandes 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 O que é isso?